1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Mostra aí para a câmera Olha que top Eita pô, é maior Topado viu Peixe lindo cara Peixe lindo Vamos fazer a medição? Tu tem a régua de espaço? Eita pô Não vai ficar aqui Eita pô 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 Fazer uma solta bem Derecedora desse peixe Fala isso, peixe Como foi Ai láI Quebra Nós É Sela Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma